O que a Lílian tem de dúvida? A pergunta é, aonde se encontra a Bíblia original? Lílian, a sua pergunta não é fácil de responder. Aonde se encontra a Bíblia original? Quero ler para você aqui o que está em 2 Timóteo, capítulo 3, e no verso de número 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Aonde está a Bíblia original? Olha só, quando a Bíblia foi escrita, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, ela não foi escrita em pedra, nem em argila. Ela foi escrita em dois materiais. Um, o papiro, o pergaminho, que a gente conhece como pergaminho. E ela foi escrita em couro. Tinta no couro. Então, por causa disso, já evaporou e sumiu há muito tempo. Muito, muito tempo. Então, hoje nós não temos a Bíblia original. O texto bíblico original mais recente que nós temos está numa biblioteca lá na cidade de Manchester, na Inglaterra, que é um trecho da conversa de Jesus com Pilatos. E esse pergaminho data de 120 anos depois da morte de Jesus. E temos também os manuscritos de Curã, mas aí já não são originais, já são manuscritos. Então, você vai virar para mim, Lilian, você que está nos assistindo, vai dizer assim, então, como é que a gente sabe que a Bíblia é a Bíblia? Bem, a partir do momento que os originais foram escritos, entraram em ação os copistas. Os copistas, no velho tempo de Israel, eram uma profissão de grande valor. Quem eram os copistas? Aqueles que começavam a copiar os originais exatamente para mantê-los. E quando um papiro, um pergaminho ou uma Bíblia daquela de couro começava a se deteriorar, eles já imediatamente descartavam e outros manuscritos iam sendo escritos exatamente para poder manter a integridade do texto sagrado. Foi assim que a Bíblia foi caminhando através dos manuscritos e chegou até nós hoje. Então, não existe o original daquilo que Moisés escreveu, o original da história de Davi, o original, mesmo dos escritos de Paulo, não existe o original. O que nós temos hoje são fragmentos e pedaços de manuscrito e temos manuscritos completos também, mas esses manuscritos têm uma coisa interessante. Eles parecem um espelho um do outro. As diferenças praticamente não existem. Por quê? Eu sei que enquanto eu estou dando essa resposta aqui, você que está me ouvindo está pensando assim, Então, como é que eu tenho certeza que a Bíblia que eu tenho hoje é original? Será que esses caras não fizeram um telefone sem fio? E nessa de ir copiando, copiando, alguém não acrescentou alguma coisa, tirou alguma coisa? Bem, a prova de que nós temos a Bíblia correta, aquela que saiu lá da cabeça dos autores inspirados por Deus, tanto do Velho como do Novo Testamento, é que hoje nós temos mais ou menos 6 mil manuscritos e pedaços de manuscritos do Velho Testamento. E mais ou menos 5 mil manuscritos e pedaços de manuscritos do Novo Testamento. E você sabe quais são as diferenças entre eles? Nenhuma. É um espelho. Por quê? Os copistas eram tão meticulosos e chatos que eles desenvolveram a seguinte técnica para poder copiar o texto sagrado. Eles contavam as letras. Então, eles terminavam, eles pegavam o original, contavam as letras. Esse capítulo aqui tem tantas letras. Beleza. Aí eles vinham aqui, escreviam. No final eles contavam quantas letras tinham. Se faltasse uma letra, ou qualquer erro por menor que fosse, eles descartavam aquele manuscrito, faziam tudo de novo, eles viviam para copiar. Viviam para ter certeza de estar passando para a geração seguinte, a ideia original através dos manuscritos. Então, hoje, eu e você não temos a Bíblia original. Mas não há dúvida nenhuma, nenhuma, nenhuma de que a Bíblia que nós temos hoje é um livro confiável. Não há nenhum documento tão antigo na história do mundo que tenha tantos manuscritos que provem que ela é idêntica à sua ideia original. A Bíblia é um dos livros mais confiáveis. Existem escritos antigos, da idade da Bíblia, que têm dois ou três manuscritos e ninguém questiona se eles são originais ou não. A Bíblia tem milhares de manuscritos e muitas pessoas ainda têm coragem de questionar se é ou não a Palavra de Deus. Mas por quê? Eles fazem isso? Porque esse livro tem o poder de mudar as vidas das pessoas. Nenhum outro livro do mundo muda a pessoa como a Bíblia Sagrada. Ela é mais atual do que a Folha de São Paulo, do que o Estado de Minas, do que o jornal O Globo. É o único livro do mundo que, quando é lido, o autor se faz presente. O diabo odeia cada vírgula, cada ponto final, cada letra desse livro. E porque ele odeia tanto esse livro, ele faz tudo o que pode para desacreditar as fontes originais. Mas eu posso te garantir, com tanta arqueologia do nosso lado, que a Bíblia que temos hoje é a Bíblia original, é a Palavra de Deus, que pode ser lida, crida e praticada. Uma pergunta dessa faz eu ter que suar a camisa. e estudar. Mas é isso que eu gosto de fazer, eu estou aqui sempre para poder responder a sua dúvida e eu acabo crescendo com isso. Mas para isso eu preciso que você me envie um vídeo. Então envia de pressa para esse endereço eletrônico que está aparecendo aí na tela, loucos.redesuper.com.br e eu quero responder a sua dúvida.